Fala galera, beleza? Thiaguinho Chapaquente começando mais um vídeo, beleza? Rapaziada, sim, hoje né, vamos falar da Peps Black, Black. Lançou aí, tem um mês que lançou essa Peps aí. Aí eu vi e falei, vou fazer o vídeo pra falar dessa Peps aí que lançou. Aí hoje eu tô de folga, rapaziada, é uma sexta-feira, vim aqui pra casa da minha mãe. A dona Graça tá aqui, vai participar do vídeo também, né? Aí a dona Graça, dá um salve aí. Aí hoje eu vim aqui fazer o vídeo aqui. Sai, sai. E aí é o seguinte, eu vou experimentar essa Peps Black aqui, rapaziada. Eu procurei ela aqui em alguns mercados aí e eu só achei só essa garrafinha aqui, a bitiolinha que eles falam aqui em São Paulo, bitiolinha, garrafinha, entendeu? Aí é o seguinte, aí eu vou experimentar ela e vou falar pra vocês se é boa ou não é. Eu procurei latinha, não achei. Hoje é uma sexta-feira, eu tô de folga, eu vim aqui na minha mãe. Aí eu vou gravar esse vídeo aqui e vou experimentar esse vídeo aqui com vocês. Dona Graça, chega aí, vamos participar do vídeo. Chega aí, chega aí, vem aqui. Vem aqui. Você vai ajudar, vem aqui. A minha assessora aqui. A minha assessora chegando aqui, gente, minha assessora. Vem aqui, vem aqui. Segura aqui pra mim, cameraman. O dedinho aqui. Aí. Segura aí. É aqui, rapaziada. Essa é a Pepsinha. Eu vou... Certo? Eu vou colocar aqui um gole pra Dona Graça experimentar, que eu não vou fazer só essa inveja pra ela, não. E agora eu vou experimentar a Peps Black. Lançou esse mês aqui. Rapaziada, e hoje tá um calor. Melhor momento para o vídeo. Nossa, rapaziada. O sabor... O sabor aqui... Não mudou... É... Da Peps original não mudou muita... Diferença, não. Só que é o seguinte, ó. Eu tô olhando aqui refrigerante de cola, né? De baixa caloria. É... Contém aromatizante. Aqui é o seguinte, rapaziada. Eu já tô lendo aqui, ó. Sabor intenso sem açúcares. Então essa coca aqui, rapaziada, que eu tô entendendo, ela não tem muito açúcar. Então é a Peps Black. Só que ela... Ó, você olhando aqui de perto, ó. Ela... Não tem açúcar. Isso que eu tô entendendo. Ela não tem açúcar. Então é gostosa, hein? Eu tomo calor hoje, rapaziada. Agora entrou uma nuvem aqui e saiu um pouco o sol, né? Saiu porque entrou umas nuvens aqui. Mas hoje tá calor. Mas sexta-feira é quente, viu? Vai, dona Graça. Agora é só a vez de experimentar, dona Graça. Vai. Experimenta aí. Opa! Gostou? Gostei. Toma, toma o resto. Toma o resto aí. Ei, dona Graça. Até a dona Graça tá... Vai. Não é foto não. Não, você veste, mulher. Olha a dona Graça aqui. Eita! E aí, gostou? Gostei. Gostei. É boa? Muito boa. É boa mesmo? É? É. Então tá bom. Olha a dona Graça aí, rapaziada. Ah, é isso aí, rapaziada. Dona Graça aqui, ela... Tomou aqui o refrigerante aqui. Diz que é bom. Ela gostou. Eu também achei legal, só que assim, realmente ela é sem açúcar, tá? Mas é gelada, ó. Nota 10. Agora é assim, pra quem não gosta de refrigerante sem açúcar, eu acho que não vai curtir essa peps black não, viu? Beleza? É isso aí, rapaziada. A dona Graça vai dar um tchauzinho aí, dona Graça, no vídeo. Tchau. Dá um tchauzinho. Rapaziada, a dona Graça essa semana aí me deu um susto aí. Domingo, domingo ela caiu. Domingo ela caiu aí... Eu tava domingo na igreja e o meu irmão foi viajar. Aí ela pegou e inventou de ir pra igreja de ônibus. Aí foi de boa, ela desceu lá perto da igreja lá e ela caiu. Caiu, né? Aí chegou lá na igreja o joelho ralado e o punho ralado, né? Aí mostra aí o punho aí, dona Graça. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo, rapaziada? Aí aqui tava inchado, ó. Aqui tava inchado, só que ela... Eu... Quando foi a tarde... Quando foi a tarde eu peguei e levei ela no médico, né? Tirou a chapa lá, não foi nada grave. Só foi a pancada que ficou inchado o braço dela, né? Aí passou um remédio, né? De pirona e um anti-inflamatório. Ela tomou por cinco dias um anti-inflamatório e hoje eu vim aqui. Ela tá bem, graças a Deus. Tá até participando do vídeo aí. Só que a dona Graça, ela... Esse ano aqui, ela faz 72 anos. Esse ano, então... E esse ano ela já caiu duas vezes. Então é complicado, gente. Você vai chegar na casa dos 70 anos aí, você começa a ficar meio... Meio lenta, sabe? E esse ano aqui, a gente tá em abril, ela já caiu duas vezes. Já falei pro meu irmão que não dá pra ela ficar andando sozinha por aí, não. Porque ela anda caindo muito. Mas graças a Deus ela já tá melhor, já tá participando do vídeo aqui, né, dona Graça? É isso aí, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Queria fazer essa resenha aí com esse refrigerante aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, deixa o like, beleza? Tamo junto e fui!